Pararara! É, Flamengo e Botafogo De volta ao show do esporte Flamengo e Botafogo Flamengo empatou com Vasco Vasco tá com 100% de aproveitamento Não perdeu nenhum Flamengo tá com 4 pontos Botafogo tá com 0 Vamos lá gente, lá vai o Botafogo Pode pintar o gol E aí a bola é do Flamengo O goleiro Songo Sai jogando Olha a jogada Tá aí o Chicão No pé Cristiano Ronaldo Olha a bola Show do esporte Tony Adams Olha o perigo Lá vai Clemente Rodrigues No pé Será que vai ser o gol Fernando Fernando pro Flamengo Flamengo 0 Botafogo 0 O time do José vai levantar Estamos no Jardim Botânico Terra do diretor responsável Da Rede Globo O gol! 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 O gol do Flamengo do Flamengo A bola do Flamengo Essa ele nem se mexeu A bola foi nele E entrou Que bonito gol do Rafael Marques Um para o Flamengo Um para o Flamengo Um para o Flamengo Zero para o Botafogo Botafogo tem que melhorar O time do Botafogo tem que melhorar Segue o jogo Vamos lá gente Cristiano Ronaldo Que está com a camisa do Botafogo Jogando pelo Botafogo Jogando ali com a 7 O mística camisa atrás do Botafogo Está o Chicão No pé Lucas bateu para o gol Bateu para o lateral Lucas Segue o jogo Olha o perigo Tony Adams passa para O jogador do Pepe Olha o Josiel Josiel deu mole Josiel deu mole Bola do Time do Botafogo Olha o perigo Contra-ataque Está aí o Neto Olha o Olha a jogada Cristiano Ronaldo Bateu Pegou Muito bem o Mondragão Segue a partida Tirou a defesa Pode pintar o gol Para fora Josiel mandou Para fora E o goleiro Songô Toca para Davi Vilha Davi Vilha Toca para Cristiano Ronaldo Zero para o Botafogo Um para o Flamengo Zero para o Botafogo Tem o Chicão Chicão Cristiano Ronaldo É o Luizão Chicão E aí o Neto Neto para o Lucas Lateral O Botafogo E o Davi Vilha O Botafogo Está tentando empate Está difícil para o Botafogo O Flamengo O Flamengo Vai vencendo Para o 1x0 Olha aí o Chicão De novo Atrasar para o Neto Está aí o Neto O Velho Neto O Velho Neto Do Coringão Atrasa a bola Para o Songô Está aí o Neto Chicão Louco Abreu Ai Louco Abreu Louco Abreu Louco Abreu Está cansado Louco Abreu Olha a jogada O Gol no Botafogo Pegou O Mondragão O chute do Davi Vilha Muito bem O chute do Davi Vilha E o Mondragão Defendeu Lá vai o contrato Escanteio Cobrado pelo Louco Abreu Olha a jogada Será que o Chicão Vai acertar essa E toca pelo Davi Vilha O Botafogo vai tentar O empate O Cristiano Ronaldo Mandou mal Bola do Flamengo Com o José José O José O Lança Pepe Para mim dá o segundo gol Para fora Mandou mal o Pepe Mandou mal Mandou mal Tiro de meta Songô está jogando 1 para o Flamengo 0 para o Botafogo Está aí o lateral Lucas Está aí o Cristiano Ronaldo Pedindo Mas ele erra Ele erra legal Bola do Flamengo Aqui o Traveu Adolfo Block TV Manchete Homenagem à TV Manchete Homenagem do diretor responsável Da Rede Globo Mário Vasconcelos E da diretora artística Da Rede Globo Isabela Gonçalves Farias Se vocês quiserem me contratar Para fazer a sua narração O seu jogo Ligue para o meu telefone 83404778 Rio de Janeiro 83404778 E aí falta do Davi Vila Do Clemente Rodrigues Vamos lá Flamengo 0 1 Flamengo 1 Botafogo 0 Ligue para o meu telefone 83404778 E-mail gaviãoaterro.2007 Arroba de e-mail.com Orkut gaviãoaterro.2003 E Facebook Gavião Aterra Gol Aço, 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 aço É do Flamengo Pepe Bonito Gol do jogador do Flamengo 2 para o Flamengo 0 para o Botafogo Vamos para o intervalo comercial E voltamos depois de comercial Com o show de artistas